Senhoras e senhores, mesa quadrada a partir de agora. Ele foi capa da G Magazine, foi um jogador fantástico e entre outras coisas é um ídolo corintiano. Eu estou falando de Guilherme Camarda, não. Eu estou falando do velho Vamp. Seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo, Vamp. Meu sonho era dar um beijo na boca da Marília Gabriela. Tá isso, Agência? Não, eu vou lá, Marília Gabriela. Mas você já foi lá, já, né? Já várias vezes. O Johnny Kine que deu. O que eu era pra dar era eu, cara. O Vamp ainda tem um parceiro seu de 2002 que ficou, agora tá ficando famoso também como cantor, né? Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Para, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei. Em 2002, ele que, o Ronaldinho, que sempre puxava as músicas, né? E tem um clipe até antes do jogo contra a Alemanha. As pessoas acham que é depois do jogo. Esse aqui, ó. Parece uma moça, hein? Esse aqui, ó. Olha lá, o Ronaldinho já com pandeira. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Isso aí, isso aí é antes do jogo. Você inspirou a lacraia, eu acho, viu, Vamp? É, mas essa é o que eu sou, cara. Caralho, cara. Olha, bom dia com... Olha lá. Olha o Dida lá, que Santinho também tocando. Santinho. Olha o fenômeno lá. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha o Dui Nilson. Aí a turma do... Aí o cabelo do Ronaldo. Olha lá, o Dui Nilson. Olha lá. O Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho. Essa era a barca. Essa era a linha de frente do Filipe. Olha o Ronaldo, ó. Vai ser seu agora. Que é o Ronaldinho Gaúcho. Não, não. De agora. De seu trabalho de agora na Jovem Pan. Olha aqui, ó. É estandartes desfraudados. Preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo. Pra mostrar o seu valor. Eu sei que a filha dele canta, mas ele não sabia não. É uma vergonha, né? Olha só, coitado. Ator, cantor, apresentador. Cajuru também, né? Parece com a Cajuru. Cajuru Fouca, é verdade. É verdade. Parece bastante coisa o Fábio Prado. Falando do Fábio Prado. Vamos ao nosso momento, Fábio Prado. Então roda a vinheta, DJ. Fábio Prado. Júnior, o final do Alex Alves, Paulo Zidora, Dilson, Júnior Baiano, Jorge Wagner. A galera toda na praia. A gente faz um jogo contra lá, né? E aí eu tô do lado do Ozeze. Eu fiz assim, Ozeze. Você achou que tava atacando o Corinthians mesmo ou você foi tirar? Ele falou, pô, Pedro, pior não foi nada disso. Pior foi o Gamarra falando pra mim, coitado. Mas em entrevista ele fala, né? A batida do Marcelino foi uma batida violenta, venenosa e tal. Pra mim ele já falou assim, que o Gamarra falou, coitado. E essa história de gol contra, a gente foi enfrentar o Palmeiras, né? E o Palmeiras tinha uma bola parada muito boa com asse, né? O Evarício na pré-eleção falou, em uma sequência de jogos antes, o Matata tinha feito dois gols contra, né? E aí a batida, ó, vamos marcar a bola parada do Palmeiras. Beleza, o aço que bate, então, o Ricon pega o Júnior Baiano. O Gamarra pega o Crebão. O Vampeta marca o Evarício. E eu digo, porra, nunca me se oponho. Justo o centroavante do time. Eu falei, porra, nunca me se oponho. E o Batata, que é o Zagueiro, ele falou, e o Índio marca o Batata. Aí eu falei, mas o senhor, tá louco, o Batata é nosso. Eu vou dar um maca a ele também, que ele faz gol contra pra c******. 2002, esse daí. O Pelifão pediu pra vocês tocarem a bola, que falou que tava na imprensa saindo, que não queria tocar a bola um pro outro. Aí é a final da Copa, Ronaldo e Rivaldo. Na final, é na final. A pré-eleção foi o seguinte, a imprensa tá falando que o Ronaldo Fenômeno não toca a bola pro Rivaldo. E os dois estavam com seis gols na final, né? Ronaldo com seis e Rivaldo com seis. É melhor ser artilheiro da Copa do Mundo ou ser campeão do Mundo? Aí, Ronaldo Nazário. Ronaldo, não, pô, isso é coisa da imprensa. Eu toco a bola pro Rivaldo. Ela ia escutar de você e você, Rivaldo. Não, 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 isso é coisa da imprensa. É mil vezes melhor ser campeão do Mundo que artilheiro. Pô, o Pelifão falou, é isso aí que eu queria escutar. Sai, ó, a comissão técnica falou, agora fica vocês jogadores e conversa com vocês dez minutos. O Cafu era o capitão, né? É, né? Aí, Cafu levanta, tá o grupo todo sentado. O Cafu falou, alguém quer falar alguma coisa? Aí, o Rivaldo falou, eu quero falar. Eu quero falar que não vou tocar bola porra nenhuma pro Ronaldo. Que o Garrincha tocou a vida toda pro Pelé. E o Garrincha morreu e o Negão tá indo pra entrega a taça. E aí, todo mundo deu risado e tal, com aquela descontração. Beleza, e tal, beleza, papá, papá, vamos pro jogo. Não tocou. Vai pro jogo e tal, Ronaldo rouba a bola e toca no Rivaldo. O Rivaldo vai e chuta, bate no canto, no peito do canto, o canto larga. O Ronaldo vem e o aderte. Depois o Rivaldo abre a perna, Brasil 2x0, desgolho de Ronaldo, beleza. O Brasil campeão do Mundo. Uma festa no campo, no vestiário, tamo botando no ônibus pro hotel. Aí o Ronaldo cantando lá, a gente cantando. O Ronaldo pegou o microfone, foi na frente do ano. Gente, eu queria falar, os caras falam o fenômeno, falam o fenômeno. Eu queria falar que se o Rivaldo tocasse a bola pra mim na Copa, eu não teria feito oito, eu teria feito dezesseis. Porra, direito de resposta. Vai lá, paraíba, que a gente chama o Rivaldo paraíba. Vai paraíba, vai paraíba. O Rivaldo falou, é, você também não chuta o canto larga. É verdade, é verdade. Você não chutasse o canto larga. E aí, quem lembra bem, o Ronaldo rouba a bola mesmo, daram o Rivaldo, o Saratabella, o Rivaldo não dá. Ele dá no gol, ele dá no gol. Ele dá no gol. Tinha algum jogador que gostava de manjar a manjuba da galera lá? Não, o time que eu joguei só tinha o metal. Ah, isso é mentira. Nem na seleção. Os rivais que podia ter. Olha, ele está pegando aqui no molequinho do São Paulo. Quem você segurou o Dagoberto aqui? O Dagoberto, você gostava muito. Você não tinha medo de sair com o Ronaldo, não? Não. Depois daquela história? Não, não, não. Com o Ronaldo, não. Nunca chegou a contar coisa depois? Não, isso aí é para tomar o gelo, né? Para pegar a traveca ou não? Para encerrar o Mesa Quadrada de hoje, né? O quê? Vamos colocar o Ronaldinho Gaúcho cantando e o Vampeta dançando. Foda isso. Cadê? Ó, os caras falam que eu sou implicante. Mas olha o que eles fizeram antes da final de 2002. E olha o que fizeram em 2014. Enquanto um chorava, o outro brincava e ria. Quer dizer, time de chorão não ganha nada. Aí os caras estão brincando. Normal, vida normal. Como na Várdia, como no jogo entre amigos e os outros. Ah, mas essa geração aí, a geração do Antônio Carlos, também eles iam para o campo tremendamente confiantes. Mas é isso, é isso, tem que ser. O chorão não leva nada. Hoje ainda tem um que está jogando aí que faz isso. Robinho vai para o campo também e não quer saber o que vai acontecer. E o Neymar. O Neymar também vai tirando, só que hoje a comunicação é outra, é diferente. Não vai batucando, mas vai tirando o sarro e mandando mensagem para o jogo. O chorão não ganha nada. O futebol não é para chorão. O futebol não é para chorão. É isso aí, tem que jogar com naturalidade. Se eles não tivessem feito isso, não dava na mesma. E foi, naturalidade, jogou e ganhou.